Bom dia, gente, aqui nos preparativos. Retornei com esse vídeo. Não é a minha volta definitiva pro YouTube, mas... Olha o que linda. Gente, elas tão vendo a propaganda que a Danila tá fazendo ali no jogo. Jóia de Natal é super chique. Então vem também você aproveitar as condições... Já é chique, meu irmão. Só não sou linda, mas chique. Gente, já tô aqui, ó, nos preparativos. Eu decidi gravar pro YouTube pra eu deixar registrado pro Miguel ver no resto da vida, né? A gente monta na festinha dele com muito amor. Aqui é parte da lembrancinha, que é um joguinho da velha. Tem nessa cezinha personalizada. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Miguel, 3 anos. Isso daqui é parte do centro de mesa. Porque o centro de mesa vai ser uma caixinha de MDF que eu tenho que terminar de pintar. Mulher, isso é um jogo da velha. O dinossauro é a peça. Meu Deus, que eu tenho da velha. Em vez de ser o xizinho, é o dinossauro. Gente, o dinossaurozinho. Será que os convidados vão entender o que é isso aí? Isadora, e como é que vai saber quem é aquele? Mulher, esse daqui da cabeçona redonda é um e o T-Rex é outro. É, aí fazemos o jogo da velha. Aí, gente, eu vou botar aqui dentro dessa sacola. A festa é amanhã, sexta-feira. Eu já tô trazendo tudo aqui pra fora, porque sexta eu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora. Quem me acompanha no YouTube há anos e eu parei de gravar, de postar, gente. Eu não moro mais no sítio. Eu tô morando aqui nessa casa. E aí, que é meu estúdio de maquiagem. Enfim. E aí, amanhã, sexta, eu tô cheia de maquiagem. Eu ainda tenho teste de noiva. Então, eu tenho que adiantar um monte de coisa hoje, pra amanhã ser mais prático. Porque eu vou ter que me arrumar, fazer teste de noiva, fazer cliente e arrumar a festa. Ó. Ó, esse aqui também, gente, faz parte da lembrancinha. Que é um livrinho de colorir. Ó, tem Miguel, três anos. E os gizinhos de cera. Também vou colocar dentro da lembrancinha. E atrás, ó, obrigado pela presença. Aí, eu vou botar isso daqui, junto com o saquinho de bombom que tá lá dentro. E os... O jogo da velha, dentro dessa sacolinha de papel craft. Que é igual a do ano passado, gente. Porque ano passado, a festa dele também foi de dinossauro. E vou colar essa folha. Mas como ele continua amando de dinossauro, eu fiz dinossauro de novo. Porque ele só gosta de dinossauro. Essa lembrancinha aqui vai ser a lembrancinha de adulto. Eu tô pensando em botar no saquinho, assim, não sei. E vai chegar mais dela, só que vermelha e preta. Porque essas aqui eu pedi na Shopee. Amarela e preta. E, gente, tudo eu pedi na Shopee. Só que aí, no DTVP, o resto eu tive que pedir aqui na cidade. Esse jogo da velha foi na Shopee. As sacolas foram na Shopee. Isso aqui foi na Shopee. As caixinhas, os livrinhos. Só falam desse aniversário, né, Tia? É aniversário do dinossauro. Todo dia. Mãe, quero aniversário do dinossauro. Todo dia, meu filho. Gente, eu tô tendo que dividir a gravação. Porque eu gravava uma parte pro TikTok e uma pra cá. Eu cortei. Comprei essas sacolinhas de papel craft. Porque eu tava achando muito caro. É sacola de lembrancinha. E aí, dentro da lembrancinha vai ter um monte de coisa. Então, eu tive que comprar essa cola craft, que ela é grande. E aí, eu cortei as folhas e tô colando. Falta eu cortar mais folhas. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu mostrei pra vocês, né, gente? Vai ser igual do ano passado. Do ano passado foi exatamente assim a lembrancinha. Só que ano passado eram duas folhas. Nesse ano é só uma. Porque eu tô com preguiça de cortar, gente. Nesse ano eu tô fazendo menos coisas feitas à mão, como no ano passado. Nesse ano eu comprei a maioria das coisas. A tia Jô tá aqui também, nos preparativos. Pintando as plaquinhas que vão ser o centro de mesa. Vai ser, gente, essas caixinhas com tampa. É porque essa que tá sem tampa. E aí, vai ter... A gente vai colar isso aqui em cima. Assim. Ó, a tia Jô tá melhor de pintar aqui. Os nomes... Tu me tá atrás, Jô? Claro. É. A gente vai colar, ó. Na tampinha da caixinha. Comecei a colar a caixinha. Agora, gente... Eu não gostei muito do acabamento da pintura. Porque eu acho que tinha que ser tinta... Sem ser fosca. Ela ficou tipo umas bolinhas, ó. Mas vai dar pro gasto. Eu quero guardar uma... De recoração lá em cima do guarda-roupa. Pra quando ele tiver maiozinho, eu mostro pra ele. Até porque ele tá doido por ela. É, ele tá doido pra pegar isso aqui pra brincar. Vou ter que esconder. E eu também quero guardar uma bolsinha... De recoração. Eu tenho um rolo jogado. Tu vai aonde, Marcelo? Com a Danila. Ui! Doei. Não, começou... Ó, gente. Aqui eu tenho... Lembra assim. É só começar a encher essas aqui. Nesses eu vou colocar... Esse kitzinho... De... Livrinho de colorir com giz de cera. Um kitzinho de bombom. Tem até... Dinheirinho falso. Pra as crianças brincarem. E... O joguinho da velha. De dinossauro. E tem mais uma coisa. E... O dinossaurozinho que cresce na água. Aí isso tudo aqui... Que vai na lembrancinha do Miguel. Que idiota. Tá sobrando um cavalo. Um cavalo. Cavalo mesmo. Só os fotômetros, cavalo. Tinha de olho nas caixinhas. A sacolinha já tá quase preenchida. Só terminou de montar esses kitzinhos. Porque quando eu amarrei... Não tinha fita assim. Não ia ser o jeito que eu amarrar com a grossa. Porque eu não vou comprar outro não. Aqui falta comprar só as caixinhas de botar o bolo e os docinhos. Dei uma pausa porque eu fui atender uma cliente e fazer uma sobrancelha. E aí a gente já deixou tudo aqui no ponto. Isso aqui, gente, é capa. Eu comprei esses cilindros na Shopee. Eles são cilindros de MDF. Deixa eu mostrar. Ai, meu Deus. É porque aqui é uma capa. Tá vendo? Eu pintei de branco. Pra não é só do Iario. Conforme você for mudando os temas das festas, é só trocar a capa. Isso aqui eu comprei na Shopee. Essa aqui vai ser a mesa do bolo. Ele tem uns pezinhos, mas não tô achando o pezinho dele. Ali é a mesa de lembrancinha. O painel. Esse porta-painel eu comprei também na Shopee, ó. O painel é de pano. E o porta-painel é um aro de ferro que a gente vai encaixando e acolchando. E aí, esse painel de tecido eu comprei na Shopee. Esse aqui foi na Shopee. Esses totens, sei lá como é que chama. O dinossauro da Shopee. Aqui é que eu trouxe duas lembrancinhas pra ver se ia caber. Vai ficar aperreadinho, mas vai caber. E eu também não preciso botar todos. Aqui não, né? Porque esse é um vinte. Eu ia comprar mais meses. Esse dinossauro aqui, o Miguel Guedes, meu irmão. Só que ele nem fez questão. Aí eu vou botar na decoração. Eu ia comprar mais meses. Só que aí... Acabou que não deu tempo. Eu comprei só isso. Tudo, tudo aqui, gente. Sem exceção da Shopee. O pessoal tava colocando as bolsinhas na sacolinha, ó. Lembrancinha. Olha que coisa linda. Aí eu tenho que comprar a fita pra amarrar. Vou deitar aqui um pouquinho com o Iago, porque... Eu vou já fazer minha unha, a manutenção. Dar unha em gel. E terminar de comprar umas coisas na rua. Gente, a Natália tá aqui lavando o cabelo. Usando os produtinhos da vela aqui do estúdio. Quem for de Terezinha, quiser ver que meu estúdio foi de cabelo, sobrancelha, unha que faz tudo. Gente, é isso. Tô aqui fazendo vários nadas, porque a minha unha estava marcada pra duas horas e a menina botou pra quatro. E eu tô aqui só sentada, mexendo no celular. A gente já trouxe um monte de coisa aqui pra fora do aniversário. E ansiosa, esperando passar o tempo pra chegar amanhã. Gente, eu vou fazer um momento tão linda. Vou fazer meu cabelo, comprei um vestido lindo. Tô mega ansiosa. Comprando os presentinhos de aniversário do Miguel, eu vou dar esse Homem-Aranha aqui pra ele. E o avô dele, o avô Carlinho e a avó Ju vão dar a bicicleta do Homem-Aranha. Gente, ele tá gostando do Homem-Aranha agora. Tanto que ele vai ter duas festas, né, papai? Ele vai ter a festa de amanhã, que é lá em casa, e vai ter uma festa na casa do meu pai. Porque a família do meu pai, eu sou mistura com a família da minha mãe, mas enfim. E vai ser de Homem-Aranha de lá, porque ele tá gostando muito do Homem-Aranha. E aí eu vou dar esse Homem-Aranha aqui pra ele, porque ele viu e ele amou, ele queria. E o meu irmão quis dar um dinossauro gigante pra ele, mas ele nem gostou, ele preferia o Homem-Aranha. E aí eu fiquei com pena, né, porque eu sou a mãe, e comprei o Homem-Aranha dele. Gente, olha que linda que tá a decoração de Natal daqui de Versailles. Você vai passando assim, como se fosse uma pracinha da vida do Papai Noel. Eu tô correndo bem ali na Iapa pra comprar o material pra cabelo pra amanhã. Olha aí, ó. Que isso? O que foi? Não, eu sabia que ele tava naquele salão. É o feçalho. É o feçalho, meu amor. Tô chegando em casa. Olha. Ele disse que ele é o presente. A mamãe trouxe um presente de aniversário pra você. Cadê o presente? Bora pedir pro papai. Papai, cadê meu presente? Papai. Bora lá pegar o presente, bora. Vem aqui, vem. Eita, amor. Você vai quebrar esse aqui, me dá. Pede lá pro papai o presente. Pede. Tá com o papai. Papai, cadê o presente? Miguel. O presente dele, gente. Miguel. Olha isso aqui. Mamãe, tem uma surpresa pra você. Cadê? Mamãe tem uma surpresa. Cadê a surpresa? Papai. Pode pegar o presente. A mamãe tem uma surpresa. A mamãe tem uma surpresa. A surpresa, meu amor. A mamãe tem uma surpresa. O que é isso? Você vai tirar até a roupa. O que é isso, filho? O que é isso, filho? Para, mãe. Eu vou ir. É pra você ficar ondíssimo. Você é uma garota. Tu gostou, meu amor, do teu presente? Aqui. Aqui. Tu gostou, filho? Fala, gostei. Oi. Quebrou. Quebrou o que, meu amor? Agora tem isso aqui tudo para guardar, né? Vou botar os refrigerantes para congelar. Fala assim, oi, pessoal. Oi, pessoal. Pessoal do YouTube, meu filho. Gente, eu tenho saudade de você, hein? Fala assim, meu presente. Mostra o seu presente. Cadê? Dá pra ver, não? Aqui, ó. Assim, ó. Olha, gente, o presente do Miguel. Olha. Olha, que legal. Dá pra ver, não, meu amor? Você tem que mostrar assim, ó. Olha, pessoal. Oi, pessoal. Bom dia, bom dia. Ah, gente, não terminei o vlog ontem. A gente tava cansado. São seis e meia da manhã e a gente vai começar a encher balão. Porque já tem o cliente do atendimento o dia inteiro, gente. Vai pra dar certo. Olha o presente da vovó. Abre aí, papai. O que é isso? O que é isso? O homem é uma bicicleta. Surpresa, filho. O homem. O que é isso? O homem é uma bicicleta. O homem é uma bicicleta. Então, ajuda ele, amor, que ele não sabe como é, não. Mãe. Oi. Sobe aqui. Segura. Vai, Tupi. Segura aqui, ó. Bota o pé aqui, ó, filho. Bota o pé aqui e o outro aqui. Bota o pézinho, vai. Deixa eu acostumar. Bota o pézinho. Bota o pézinho. Tem que rodar. É, vai. Vai, sozinha, vai. Gente, tô esquecendo de registrar o vlog pra vocês. São 11 da manhã, eu vim com a Natália. Comprar o material do creme de galinha que a gente tava tendendo cliente até agora. E eu tô fazendo... Vem aqui, Natália. Tô faz hora rodando atrás de um só coco. De um leite de coco. Pra botar no creme de galinha. E, gente, eu tenho uma hora pra fazer um creme de galinha. Pra fazer meu cabelo. É bem aqui, ó, Natália. Gente, a Natália vai sair do meu cabelo, só. Enquanto ela vai abrindo o portão, eu tô secando. Porque o cabelo é muito grande. Demora. Chegando as mesas. O pessoal tá botando ali. E eu vou voltar pra atender. Quando terminar, tu me dá um grito que eu fecho aqui. A menina também já trouxe os brinquedos. E eu já botei as coisas lá atrás, pra depois organizar. Oi! Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar... Não, agora que eu tô vendo se arrumar se um desses dinossauros bem no chão, eu acho que isso é a cor da minha tia. Tá, nada a ver, mulher, eu vou tirar. Porra, mãe. Mulher, esses dinossauros espalhados no chão, o que é que tem a ver? Eu só não sei cuidar com ninguém, pelo amor de Deus. Eu acho que é melhor deixar ele no lado. Sim, é, pois pronto. Tia Dio, chegou o bolo. Eu não gostei desses dinossauros no chão, né? É a inversão tua, né? É a inversão minha e aí, é botar eles aí em cima de quem? Minha irmã não bota em lugar nenhum, tia. Olha o bolo. Ai, eu amei. Oi, filho. Vai, vamos lá. Olha o aniversário. Vai lá ver o bolo do Dino. Vai lá ver o bolo do Dino, vai. Vai lá ver o bolo do Dino. Muita felicidade. Gente, será que eu acredito que eu curti a festa toda? Aí a Alane perguntou assim, amiga, tu ainda grava no YouTube? Eu esqueci de gravar. Tem que gravar, tem que gravar a raça. Mas eu vou pegar algumas partes que gravaram e vou postar aqui pra vocês. O pessoal já tá indo embora, gente. Tchau, obrigada.